Pessoal, eu estou aqui com um dos mais recentes lançamentos da ICAS Que é a Juma, uma isca também de meia água E eu já tive o prazer de pescar em vários lugares E é uma isca que dá muito resultado Dá só uma olhadinha no trabalho dela Olha isso, gente Fantástico, para Tucunaré, Piraputanga, Matrinchã Black Bass, Robalo e muitos outros E para trabalhar essa isca, a gente escolheu aqui uma vara da Cybertech Até 17 libras e a nossa carretilha Calypso E aí E aí E aí E aí